Com notícias do Vale do Aço, passam bem a mãe de 21 anos e o filho dela de 6 meses resgatados de um cárcere privado em Patinga. A ação só foi possível por meio de denúncia anônima. O caso chegou até a polícia por meio de denúncia anônima. Segundo esse militar, a mãe e o bebê eram mantidos em cárcere privado pelo companheiro da mulher. Chegou uma ligação na nossa central de maneira anônima relatando a situação de violência doméstica. A violência doméstica seria uma jovem estaria sendo mantida em cárcere privado da residência, junto com uma criança de 6 meses. A denúncia citava que o companheiro saia para trabalhar e trancava, mantinha a companheira presa na residência, não permitia que ela saia isso. Foi encaminhada uma equipe do rádio patrulhamento para atender essa demanda. E por envolver a situação de contexto de violência doméstica, a equipe de patrulha de prevenção à violência doméstica também participou, porque é uma equipe especializada nesse tipo de atendimento. De acordo com a PM, a mãe de 21 anos e o filho de apenas 6 meses viviam presos em um apartamento no bairro Granjas Vagalume, em Patinga. Durante a ocorrência, o autor não foi localizado. Quando eles chegaram no local, é um prédio nenando no local, eles ingressaram, foram até a porta do apartamento e conversando com a vítima, ela confirmou toda a situação de cárcere privado mesmo. Com o apoio das equipes militares lá, eles conseguiram abrir a porta e resgatar essa vítima. Segundo a polícia militar, a jovem vivia com a criança em um ambiente precário, sem mobília e falta de higiene, por exemplo. Ainda, segundo a PM, essa não é a primeira vez que mãe e filho eram mantidos em cárcere privado. Após o resgate, a criança foi levada para um abrigo do município. Foi relatado que é uma situação bem precária, uma situação de vulnerabilidade mesmo, de pouca mobília, questão de higiene mesmo, estava bem deteriorada. O bebê, como é que estava a situação dele? Sim, nesse contexto, estava preso com a mãe no apartamento, poucos recursos, estava em situação bem degradada mesmo. Nesse contexto, foram acionados o conselho tutelar para cuidar e fazer a proteção, encaminhamentos da criança. E também a equipe do CREAS participou, acolhendo a mulher vítima e dando encaminhamentos também para abrigos. Um fato que chama a atenção é que a jovem já teria tentado vender o próprio filho por R$ 500,00 em uma praça de Patinga. Os próprios assistentes sociais relataram que ela já é atendida há bastante tempo pelos serviços de proteção. E tem outros relatos também de envolvimento, tanto de violência como... Mencionaram que, inclusive, a própria mãe teria tentado vender esse bebê em uma praça. Houve um relato nesse sentido. Segundo o presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, por medida de segurança, a criança será acompanhada por uma equipe de profissionais. O conselho tutelar, de imediato, o que ele vai preocupar? Com a integridade física dessa criança. O conselho tutelar, de imediato, verificando a situação que aquela criança estava passando naquele momento, institucionalizou essa criança em uma das instituições aqui do município de Patinga, visando segurança para essa criança que estava em uma situação totalmente de negligência. Enfim, a partir desse momento, ela vai ser avaliada o tempo inteiro pelo setor psicossocial do fórum e também pelos profissionais do abrigo, da instituição de acolhimento, onde ela se encontra. O Conselho Municipal da Criança e do Adolescente se surpreendeu com a atitude da jovem, que já foi atendida por programas sociais do município. A gente não esperava encontrar nessa situação, que se encontrou até com a criança, parece que recém-nascida, e até um indício de tentar uma adoção à brasileira ou a venda, comercialização dessa criança, o que é danoso para a gente. A gente fala que nessa área da criança e adolescente, todos os dias a gente encontra uma situação que é nova para o município com relação a tratar, sentar, matriciar essa situação e tirar o melhor encaminhamento. Essa situação foi uma dessas. E aí nós estamos acompanhando, junto com o Conselho Tutelar, é claro, e os órgãos de assistência social do município, tentando zelar aí principalmente, inicialmente, pela saúde dessa criança, pela segurança dela, e os encaminhamentos devidos para essa mãe, se for o caso.